Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um passeio aqui no Jasco de Okazaki Fica em outra cidade, mais ou menos uns 50 minutos da minha cidade Aqui é um Jasco bem grande, gente Tem bastante loja, bastante restaurante E eu vou estar fazendo um vlog pra vocês, ok? O design aqui é muito bonito A construção desse Jasco também, bem interessante pra vocês verem Aqui é uma cafeteria Ela é muito bonita também Fica bem na entrada aqui do Jasco Olha o design, gente, que bonito dentro Uma estrutura bem trabalhada, né? Aqui, pessoal, é um restaurante italiano Olha só, fica bem visível pra você ver como que é montado a pizza Um restaurante bem bonito, grande Italiano marinho Aqui é feito hambúrguer E churrasqueira no carbono, olha só, gente Assado na hora Esse daqui é um restaurante japonês O design desse Jasco é muito bonito Olha o teto, olha o teto como que foi feito O design aqui é impressionante desse Jasco Esse restaurante aqui é um Takoyaki Olha só aqui, olha só Olha o teto como que foi feito Então vale o teto como que foi feito E o teto como o teto como que foi feito Olha só pra mim Olha só E olha só pra mim Música 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 Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer o Jasco aqui de Okazaki E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um super beijo meus amores Música